Você não merece perdão, mas fica aqui no Gosta de Toque que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus ali em Romanos 3, versículo 10 em diante vai dizer o seguinte. Como está escrito, não há nenhum justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Bíblicamente falando, quando a gente fala sobre perdão de Deus, é sempre importante a gente pensar sobre a maldade do ser humano. Todos nós, a Bíblia vai dizer lá, o salmista vai dizer que nós somos concebidos em pecado. Então nós já temos a natureza pecaminosa no nosso interior. Isso é algo que nasce na gente, não é algo que é ensinado. Nós já temos essa natureza maldosa, essa natureza pecaminosa. Então assim, você não ensina um bebê a ser egoísta. Experimenta dar um pirulito para uma criança pequena, um pirulito que ela gosta muito, e pede um pedaço. Provavelmente ela vai esconder. Quem ensinou isso para essas crianças? Será que foi um tio maldoso? Não, a gente tem essa natureza pecaminosa mesmo. Então, eu queria fazer uma conta com você hoje, porque eu queria que você entendesse a dimensão da graça de Deus. Por que eu comecei falando sobre você não merece perdão? Porque realmente nós não merecemos. E quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil você entender a dimensão da graça de Deus. Imagine assim, Deus é totalmente santo. Ninguém é mais santo do que Ele. Nele não há mancha alguma. Nele não há mal algum. Não existe nada em Deus que seja pecado. Agora nós, que estamos tentando nos aproximar de Deus, nós estamos todos sujos de pecado, todos cheios de nossas dificuldades. Todos cheios daquilo que nós somos, por essência, maus. Só que para entender a graça de Deus, justamente nós precisamos entender o que Deus fez para religar essa amizade entre a humanidade e Deus. Essa filiação entre nós e Deus. Essa adoção para que nós pudéssemos ser chamados filhos de novo. Nós já falamos aqui um vídeo sobre o Evangelho, então eu não vou me atentar muito sobre isso. Mas eu queria que você tivesse noção do quão sujo nós estávamos antes de Deus. Vire nos resgatar ali em Cristo Jesus. A palavra de Deus aqui no texto que nós lemos vai dizer que não existe nenhum justo sequer. Ninguém que busque a Deus. Agora eu te vou te fazer uma pergunta. Foi você que foi primeiro atrás de Deus ou foi Deus que veio atrás de você primeiro? Você começa a ter um pouco de noção sobre a graça de Deus quando você entende que é Deus o primeiro agente missionário. Aquele que vem atrás de você, aquele que primeiramente, aquele que deu o primeiro passo. Porque a nossa maldade não deixa nós darmos o primeiro passo até Deus. É sempre Deus que vem até nós. Seja através da pregação de um vídeo aqui no YouTube. Seja através de uma palavra pregada num culto. Seja através do testemunho de algum amigo. Aonde o Espírito Santo te tocou. Aonde o Espírito Santo te convenceu daquilo que a gente chama que é o pecado, do pecado da justiça e do juízo. Então Deus deu o primeiro passo para que você pudesse ser salvo. Não só isso. Antes de você nascer, antes de eu nascer. Jesus morreu na cruz. A palavra de Deus vai dizer que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então a graça de Deus é extraordinária justamente porque nós não poderíamos entrar no céu. Nós não poderíamos ter contato com Deus de novo por conta da nossa maldade. A Bíblia vai dizer que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, como eu me aproximo de Deus se eu sou cheio de pecado, se eu sou todo pecador? Se não através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus é aquele sangue que nos lava, que nos purifica, que nos limpa de todo o peso e do pecado. Tudo aquilo que nos atrapalha com relação à vida com Deus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós nos arrependemos dos nossos pecados. E o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida, que nos lavou, permite esse acesso a Deus. Então, você não merece ser perdoado. Mas graças a Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz, hoje nós podemos ser salvos e perdoados pelo Senhor. Porque Deus decidiu nos perdoar. E não porque nós fizemos algo maravilhoso, algo extraordinário. Deixa eu te perguntar um negócio. Quando foi a última vez que você tentou enumerar a quantidade de pecados que você comete em um dia? Eu queria te propor esse desafio. Pega aí um pedaço do seu dia, uma manhã, uma tarde. Qualquer pensamento pecaminoso, qualquer atitude pecaminosa sua, anota. E aí você vai entender o quão necessário é a graça de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer que nele nós nos movemos e existimos. Se não é a graça de Deus, nós nem existiríamos. Se não é a graça de Deus, nós não respiraríamos mais. Porque o pecado que está em nós daria total liberdade. Deus é todo poderoso, Ele faz o que Ele quiser. Mas Deus podia fazer assim e a gente pararia de respirar. Então, por que ainda estamos vivos? Por que eu ainda consigo respirar, sendo que isso é um dom dado por Deus, uma dádiva dada por Deus? Por que eu ainda tenho vida? Isso é a graça de Deus. Por que eu posso entrar na presença de Deus de novo? Pela graça de Deus. Deus é o agente missionário que veio nos resgatar. Então, volto a repetir. Você não merece ser perdoado. Mas a graça de Deus nos perdoa de todo o nosso pecado. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a graça de Deus. Entendido o quão profundo isso é. Porque se você não entender a profundidade disso, você não vai conseguir ser grato a Deus da forma que deveria. Nós não conseguimos agradecer a Deus da forma que fosse compatível com o sacrifício dEle, com a graça dEle. Mas, conforme a gente for entendendo isso, conforme a gente for entendendo o quão nós necessitamos da graça de Deus, mais nós vamos ser gratos por Ele, pelo sacrifício dEle. Esse foi mais um Blessed Talks. Espero que você tenha conhecido um pouquinho mais sobre a graça de Deus. E que você possa se alegrar pela salvação que há em Cristo Jesus. Até a próxima semana. Legenda por Sônia Ruberti